Novela mexicana. O Huracan faz exigências de última hora e Santos recua por Franco Cristaldo. O Santos dava a contratação de Franco Cristaldo como certa, mas levou a uma ducha de água fria do Huracan. O clube argentino aceitou verbalmente a proposta do Peixe, mas depois enviou uma carta com condições que inviabilizavam o acordo. O Huracan exigiu que um fundo de investimentos antecipe o valor oferecido pelo Santos em parcelas. Os argentinos alegaram que necessitam de dinheiro contato. Além disso, pediram 48 horas para resolver questões econômicas com o atleta e para acertar a comissão para intermediários. Diante disso, o Peixe avisou que não tem mais interesse e deve desistir. Andrés Rueda não quer mais conversar com o Huracan, mas os empresários de Cristaldo ainda tentam contornar a situação. Os agentes falaram com os argentinos hoje, mas pessoas próximas ao presidente afirmam que a quebra de confiança inviabilizam qualquer reviravolta. O Peixe fez quatro propostas ao Huracan antes de receber o sim na quinta tentativa. A compra de 100% dos direitos econômicos por cerca de 18 milhões de reais, com pagamento em duas parcelas. A primeira em 30 dias e a segunda em 60 dias. O Peixe apresentou garantias bancárias e só esperava burocracias para anunciar o reforço. O desacerto pegou o Frank Cristaldo de surpresa. O jogador de 25 anos estava muito animado com a possibilidade de jogar no Santos e, inclusive, ouviu de Andrés Rueda que vestiria a camisa 10 do Peixe. O próprio atleta deve participar da conversa com o Huracan para tentar ser liberado e cogitar abrir mão de alguns valores. Provavelmente, sem Cristaldo, o Santos corre atrás de outros reforços. Luan, do Corinthians, é quem tem negociação mais avançada. Uma estrela, vilão do mundo inteiro. O Santos, tem falta dos jogadores e dançando e gerido, ganho de grande preto, ganho de grande preto.